O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, na quarta-feira, dia 31, entregou mais 500 kits testes rápidos para a Prefeitura de Rolim de Moura. A gerente regional de saúde do município de Rolim de Moura, Nerdley Aparecida Pereira, explica que os testes são recebidos aqui na regional e em seguida encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde, que define a forma que utilizará os testes rápidos. Em sistema de drive-thru, na unidade Sentinela ou em outras ações de testagem em massa, com mais esses 500 kits, Rolim de Moura já recebeu ao todo 3.988 kits de teste rápido. Ao utilizar os testes rápidos, tem a chance de ter um diagnóstico mais preciso e, assim, evitar que o vírus se espalhe pela cidade, pois muitas pessoas são assintomáticas, ou seja, estão com o vírus, mas não têm nenhum sintoma e acabam contaminando os outros.